Olá, boa noite. Confira as notícias desta quinta, 10 de maio. Edição 2018 da Feira dos Povos será realizada no mês de setembro. Bispos de Campos rezarão o Terço pela Paz amanhã na Praça do Santíssimo Salvador. Atendendo a pedidos da comunidade, ONG Orquestrando a Vida abre 60 novas vagas para suas orquestras. E mais, o espetáculo Boca será atração deste final de semana no Teatro de Bolso Procópio Ferreira. Tudo isso e muito mais, agora, em Folha 1. A Feira dos Povos de Campos vai ser realizada excepcionalmente no mês de setembro neste ano. A data do evento foi alterada devido à Copa do Mundo, que vai acontecer no período de 14 de junho a 15 de julho. Outra novidade é que a Feira dos Povos, organizada pela Superintendência de Igualdade Racial, terá dois dias de atividades, sexta e sábado, no mesmo local do ano passado, o Parque Alberto Sampaio. A primeira edição foi em julho do ano passado e, logo em seguida, o evento foi incluído no calendário oficial do município, através da Câmara Municipal de Campos. Em breve, a Prefeitura divulgará maiores detalhes do projeto e também toda a sua programação. E prossegue a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre afitosa aqui em Campos. A Superintendência Municipal de Agricultura e Pecuária, em parceria com a Emater Rio, imunizará gratuitamente o rebanho bovino dos pequenos criadores, disponibilizando quase 24 mil doses nas propriedades que têm até 70 cabeças. Já a vacinação dos rebanhos médios e grandes será acompanhada pelo Núcleo de Defesa Agropecuária do Norte Fluminense, que é um órgão do governo do estado. 70 atletas divididos em duplas de Campos, Macaé, Casimiro de Abreu, Niterói e Rio de Janeiro já confirmaram presença no segundo torneio Ecoanzol de Pesca ao Roubalo, que acontecerá amanhã e também no sábado no Cais da Lapa. O evento conta com a chancela da Marinha do Brasil e tem pelo segundo ano consecutivo o apoio da Prefeitura Municipal de Campos através da Fundação de Esportes. Os 10 primeiros colocados receberão prêmios e a dupla vencedora vai ganhar um barco da Mojimirim doado pela Mojim, que é a grande fábrica de barcos de pesca do país, e também pela concessionária Águas do Paraíba. É um processo muito bonito, como mostram as imagens, o padrão dos estandes e sendo o evento será ainda maior. E essa técnica de pescar, pesar o peixe e em seguida devolvê-lo ao Rio. A ONG Orquestrando a Vida acaba de abrir, a pedido da comunidade, 60 novas inscrições para suas orquestras infantis e juvenis. O projeto tem vagas para candidatos com idades entre 5 e 14 anos, oferecidas gratuitamente. As inscrições acontecem na sede da entidade, que fica na Rua Baronesa da Lagoa Dourada, 147. E o atendimento acontece de segunda a sexta, das 14h às 17h30. Vale a pena aproveitar essa oportunidade de aprender música em uma das mais tradicionais escolas da cidade, esse grande projeto social que há 22 anos ensina música gratuitamente a crianças e jovens, reconhecido e aclamado no Brasil e fora dele, com concertos e turnês pelo mundo todo. Vale a pena colocar o seu filho nesse projeto social tão tradicional aqui da cidade. E a diocese de Campos realiza, junto com a Administração Apostólica São João Maria Vianney, amanhã, às 11h, na Praça do Santíssimo Salvador, a oração do texto pela paz. Na ocasião, os bispos Dom Roberto Francisco Ferreria Paz e Dom Fernando Rifam pedirão a paz para os campistas, o Estado do Rio e o Brasil. E você está convidado a participar deste momento de oração e união, independente de sua religião. E nós agora vamos à previsão do tempo. Em Campos, nesta sexta, dia de sol com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva. A máxima será de 29 e a mínima de 19 graus. E veja a seguir, espetáculo Boca será a atração deste final de semana no Teatro de Bolso Procopio Ferreira. Nós vamos receber aqui em nosso estúdio a diretora do Grupo Nós do Teatro, Kátia Macabu, que vai trazer todos os detalhes deste espetáculo que, com certeza, você vai se interessar em colocar na sua agenda e prestigiar no final de semana. São só dois minutinhos. Até já.